A partir de agora, vocês vão assistir dois dias de calores intensos dentro de um motorhome. Para vocês terem noção da temperatura aqui dentro, nesse momento, está 50 graus aqui dentro. Nós vamos dirigir milhares de quilômetros pelo interior do México, conhecendo lugares incríveis, mas convivendo com um calor infernal de 50 graus dentro de um carro. Muito calor, a geladeira ligando toda hora, o que o nosso painel solar está carregando, as baterias, não está sendo suficiente. Bom dia, gente! 6 e 15 da manhã, esse é o único horário viável para a gente acordar e conseguir tomar café sem ser insuportavelmente quente. Gente, o sol nem nasceu ainda e eu já estou começando a suar. Tanto calor que faz esse lugar. Quem assistiu os últimos vlogs do canal, viu que a gente passou pela cidade do México, passamos pela região de vulcões aqui. E a cidade do México fica a 2.300 metros de altura. A região dos vulcões, a gente passou por quase 4.000, 5.000 metros de altura. E aí, o calor do México ficou meio imperceptível nesses dias que a gente estava muito alto. Mas agora a gente está numa cidade que fica a 260 metros de altura, que chama Água Azul. A gente vai mostrar para vocês porque a gente está aqui. E, gente, sério, não é quente. É muito quente. Quente é ponto de ser insuportável ficar dentro do carro, que a gente quase não passou durante a nossa viagem. Bom dia! E mesmo estando 31 graus lá fora, quando você gosta de café, a sua prioridade é acordar às 6 horas da manhã para tomar um café. A lei estava aqui monitorando a temperatura. Mas, gente... O sol nem nasceu ainda, tá? Está 31 graus sem sol. Eu estou suando. Mas tem uma solução para isso. E eu vou mostrar para vocês. Até a hora de dormir, é um calor, um calor, um calor, um calor. Mas para dormir, a gente toma um banho gelado. E, ó... Um climatizador em cima da gente. A gente dá um tranquilos. Mas saiu de baixo daqui, meu Deus do céu. Quente. As roupas ficam quentes no armário, como se estivesse saído do sol. Muito quente. E aqui a gente está no centrinho de Água Azul, na palácia principal de Água Azul. E é tipo um quadrado assim, tem vários restaurantezinhos. É um vilarejo bem charmoso. Eu vou mostrar para vocês. O lado bom de viajar de motorhome é que está todo mundo abrindo comércio. Galera começando a vida. E a gente levantando junto. Não tem nenhum turista aqui. E esse lugar se chama Água Azul. Vocês já vão ver porque vocês já estão ouvindo. Por quê? Mas, gente. Um calor, um calor muito complicado de lidar. Mas a gente quer mostrar para vocês. Não só a Água Azul, mas o vilarejozinho que a gente passou esse dia morrendo, morrendo de calor. Foi o lugar mais quente que a gente já passou de motorhome até hoje. Mas talvez um dos mais lindos. E vocês vão ver por quê. Nenhuma pessoa. Lindo, né, gente? Agora, assim, essa cachoeira, isso aqui é só o início, tá? Para lá fica mais bonito. Fica literalmente no vilarejo. Não tem trilha, não tem nada, não tem... Você não paga entrada. E aí, por isso, eles colocaram dois pedágios para você chegar na cidade. Então, você paga aí os dois pedágios para chegar na cidade, como se fosse uma contribuição para ver esse lugar incrível. E aí você chega na cidade, caminha uns três minutos e... Esse paraíso. O principal responsável por toda essa beleza é o rio Chanil, que nasce nas terras altas de Chiapas e serpenteia por muitos quilômetros até aqui, em Água Azul. As águas do rio possuem uma coloração azul turquesa única, devido à alta concentração de calcário presente nas rochas do local. Essa característica, combinada com a correnteza forte e as diversas cachoeiras, cria um cenário paradisíaco que atreve visitantes de todo mundo. Essa água azul cristalina é certamente um grande alívio para o calor. Logo pela manhã, você vê várias pessoas do vilarejo se refrescando antes de começar a rotina de trabalho e antes dos turistas chegarem por lá. Com certeza, esse é o ar-condicionado natural do vilarejo, porque ali na beira da cachoeira vem uma brisa bem geladinha, bem geladinha. Mas você pisa alguns passos para cá, entramos na sauna de novo, né? E aí, como vocês estão vendo na ruazinha do lado da cachoeira, a galera da cidade do vilarejo fez um monte de comércio. Então, tem vários restaurantes, tem tenda para você comprar souvenir, artesanato, tem a galera vendendo água de coco, tours. Bem legal, bem organizado, super bonitinha. E é um vilarejo que tem bastante gente, assim, né? E o turismo modifica muito a estrutura dos lugares, né? Então, eles já super se arrumaram para receber. Quando a gente chegou aqui ontem, tinha um ônibus bem grandão de turistas, a galera tomando banho ali no balneário. Bastante gente. E aí, tem vários restaurantezinhos aqui na praça principal, onde a gente está estacionado. E a gente foi em um aqui, porque o nosso motorhome estava sem água. E tem muita água aqui, né? E eu falei, ah, eu posso carregar a água? Ele falou assim, eu falei, é quanto sai ele, quanto você quiser, a água é de todos. E aí, a gente deu um dinheirinho para ele, abastecemos a água do motorhome. E aí, depois eu fui ali, fiquei trocando um papo de futebol. Galera, é muito gente boa, muito gente boa. A galera aqui é muito, muito, muito legal. Muito legal. Mas, gente, estamos voltando para o carro. Aqui, sério, a temperatura já aumentou uns 20 graus, eu acho. Da beira da cafeira para cá. Eu acho que eu nunca fiquei tão chateada com a saída do sol, sabe? Todo dia, quando o sol vai sair, eu falo, ai, meu Deus, lá vem ele. Calor, calor. E dentro do motorhome, meu amigo. Enquanto a galera está arrumando comércio, começando o dia, a gente vai deixar a casa pronta para sair. Porque uma coisa que acontece quando está muito quente é que a gente não fica tanto tempo nos lugares. A gente fica o suficiente para conhecer e sai na esperança de que o próximo lugar vai ser menos quente. Então, a gente vai deixar a casa toda pronta. E aí, a gente vai ali tomar um café da manhã para a gente não ter que cozinhar aqui dentro e seguir viagem com vocês. Gente, no iOverlander, que é o aplicativo que a gente encontra lugares para dormir, quando a gente encontrou esse lugar, tinha muita gente falando das empanadas. Empanadas, empanadas, quem provar as empanadas? E assim, na verdade, assim, não é uma empanada. Eles pegam a tortilha de milho, colocam queijo dentro e fritam. E fica uma delícia. Ó, vamos provar essa daqui. Eu provei de um outro lugar, mas essa da Adriana está com uma cara muito boa. Vamos ver. Hum, quente, como clima, mas 10 de 10, tá? Excelente, vem o restaurante Maia, se verem para a Água Azul, muito bom. A gente conheceu a Adri, que toma conta do restaurante, que é muito, 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 muito bom. Venham conhecer. E eles falam o dialeto que ela estava falando que é dessa região. Como é o nome do dialeto? Certa. Certa. A gente toda do povo fala assim, porque eu estava mirando os filhos e falam também assim. Sim, todos são saludados. Mas eles ensinam na escola? Não, nós estamos ensinando na casa. Sim. Na escola aprendem o que é ser espanhol. Ah, sim. Eu acho que aqui é o ponto mais quente da cidade, tá? Porque a gente estava ali no restaurante, tranquilo, uma brisinha. Tranquilo, um pouco. Aqui, meu amigo, instantaneamente suando. E na cidade tem uma fumaça assim. Aí é fogo, né? De fogo. Também parece ficar mais quente. Vamos embora. Vamos seguir viagem. Tem muito lugar bonito e muito quente para mostrar para vocês. E a gente encarar isso dentro do motorhome, hein, galera. Mas, ó, primeira medida, vamos ligar o carro para deixar o ar-condicionado ligando. E eu vou lá em cima do carro tirar a Starlink. Antes de perder o sinal da Starlink, estou voltando no mapa para onde a gente vai. Gente, acabei de tirar essa proteção que a gente usa na frente. E faz muita diferença quando está muito quente ou muito frio. Ajuda bastante no conforto térmico no motorhome. E assim, gente, hoje está um dia. Não está um dia de sol, está um dia nublado. Achei que o sol fosse sair de manhã, mas não saiu. E mesmo assim está abafado, 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 abafado. Acho que está na hora de cair uma chuvinha para dar uma aliviada. Para dar uma aliviada por aqui. Tudo certo? Toma aqui. Seu cafezinho quentinho te esperando. Não. Eu só vou fechar a porta quando você ligar o ar. Posso pegar o ar? A chave está aqui. Ah, que momento, gente. Mas assim, tem uma coisa que, viajando de motorhome em lugares quentes, me ensinou, é... Não dá para lutar contra o calor, né? Você vai ficar com o cabelo zoado, com a pele oleosa, você vai ficar todo suado, né? E aí, assim, tem que abraçar isso e entender que vai fazer parte do rolê, que... Se você ficar tentando lutar para ficar bonitinho, arrumadinho, todo bonitinho, cabelinho fofinho, sem suorzinho... Isso é pior, né? Bora. A gente tem cinco horas de estrada pela frente. Ó, e como a gente falou com vocês ali, aqui que tem o pedágio que a galera cobra para você entrar na cidade. Então, meio que é um pedágio para conhecer o atrativo, né? Eu acho que quem é local, provavelmente, não deve pagar. Você paga 40 pesos por pessoa aqui e lá atrás é mais... 40 pesos por pessoa. Mais 40 pesos por pessoa. Tipo assim, poucos metros, tem dois pedágios dentro da cidade. É, mas assim, se for revertido para a galera aqui, né? É. Estrutura, né? E de fato, assim, essa cidade é muito bonitinha, muito bem estruturada. São nove horas e aí começaram a chegar os tours, na hora que a gente está indo embora. Aqui, gente, a gente passa por várias comunidades com placas meio de governos autônomos, governos rebeldes, né? E todas relacionadas à figura do Zapata. O Zapata foi uma pessoa importante no México, na Revolução Mexicana, que lutava pela reforma agrária. O México teve uma das primeiras revoluções sociais do mundo. Teve ditaduras e troca de governos e tudo mais, né? E teve uma luta muito forte de figuras como o Zapata, mais ao sul, e uma outra figura, que é o Pancho Villa, mais ao norte. Dois bigodudos, né? O bigodão de respeito. E a gente vê muito aqui nessa região do México, pelo menos que a gente está passando, né? Placas desses movimentos ligados ao Zapata, né? Essa luta antiga dos povos originários aqui do México, né? Contra as elites para ter acesso à terra e tudo mais, né? A gente estudou um pouco sobre a Revolução Mexicana, mas ver de perto aqui é muito legal, né? Ver que realmente ainda existe esse movimento muito forte desse povo, especialmente aqui no sul, pelo menos, que é o que a gente está identificando e passando agora aqui no estado de Chiapas. E uma outra coisa que a gente reparou percorrendo essa região aqui que a gente está percorrendo do México é que não tem tantos postos de combustível. Pelo menos uma boa parte desse trecho que a gente percorreu, a gente não viu postos de combustível. E aí eles abastecem umas tendinhas, né, com vários galões e você paga pelo galão para abastecer. Segundo termômetro aqui, 34 graus. Mas eu tenho certeza que essa situação térmica está muito além disso, porque eu acho que é muito úmido aqui também, então fica complicado. Segundo viagem, ainda tem mais 140 quilômetros nesse interior mexicano. Águas geladinhas e o seu ticolé, meu amor. Gente, aqui a gente já está a 1.838 metros de altura e falta 1 hora e 15 para a gente chegar. Então, talvez a gente dê sorte? E a sorte que a Duda está falando é o seguinte, se você desce para o nível do mar aqui no México, é esse calor que a gente passou hoje mais cedo. Muito quente, muito difícil de ficar no motorhome durante o dia. À noite a gente consegue dormir com o climatizador. Sem o climatizador, muito quente, muito quente, impossível. Mas se a gente sobe a altitude, aí fica muito melhor o clima à noite, pelo menos. Agora, por exemplo, lá fora nesse momento, 32 graus mesmo a 2 metros de altitude. Então ainda segue muito quente, muito abafada. Mas vamos ver, porque a gente não sabe exatamente daqui 1 hora e 15 se a gente vai estar alto ou baixo. 21 quilômetros para a gente chegar. Nesse momento a gente está a 1.350 metros de altitude e eu só vejo uma longa serra pela frente nesses 20 quilômetros que a gente vai ter. O que significa que provavelmente... Serra descendo ou serra subindo? Uma longa serra descendo. Isso significa provavelmente que a gente vai chegar num lugar muito quente, que era justamente o tema desse vídeo. Então a gente pensou que ia escapar e ter que inventar um novo assunto para esse vídeo aqui, mas não, gente. Vai ser calor. Tipo assim, aqui não é condicionado? Tá beleza, tá lindo, né? Mas você sente o bafo quando você tira a mão para cima que lá fora está nesse momento 35 graus e a tendência é que só fique mais úmido e mais quente conforme a gente vai descendo. Bom, gente, mas a única característica desse lugar não é ser quente. A gente está indo para lá não por isso, embora eu acho que vai ser bem, bem quente. Mas a gente está indo para lá porque é um lugar surreal de lindo. Vocês estão vendo que a nossa passagem pelo México tem tido muitos lugares lindos. Agora a gente está pertinho da fronteira com a Guatemala e estamos nos quilômetros finais da nossa viagem de carro pelo México e eu acho que a gente vai fechar o México com chave de ouro. A gente está chegando em uma pequena cidade para conhecer as cachoeiras El Tiflón. Um espetáculo na natureza. Mas como a gente chegou tarde, vamos nos acomodar para dormir e usitar pela manhã. Quantos graus você acha que está lá fora? Trinta e nove. Ah, você olhou, entendeu? Está a trinta e nove graus? Nossa! A nossa sorte é que é bastante arborizado e tal. Aqui dentro fica mais quente do que lá fora. Ou seja, vai ser quente como a gente prometeu. Gente, chegamos no lugar que a gente vai passar a noite hoje. Eu vou deixar para mostrar esse lugar para vocês amanhã porque agora está escuro. Mas é muito legal. Eu estou muito animada porque eu acho que pelo menos a gente vai ter a oportunidade de se refrescar nesse lugar quente. Está um calor insuportável. Mas infelizmente... Deixa eu ver se esse abacaxi está bom. Eu ia fazer um guacamole, mas eu acho que o abacaxi está verde. Você falou a temperatura? 45 graus. 45 graus. O abacaxi está verde. A gente vai ter que cozinhar porque não vai ter jeito. Não tem mais nada que eu possa fazer. A salada com esse calor todo também estraga muito rápido. então eu compro. Dura pouquíssimo tempo. Então a gente vai ter que fazer arroz, feijão e nuggets vegetal, que é o que a gente tem. E tomar um banho gelado. Tomar um banho gelado. E deitar e ligar e torcer para esse climatizador dar conta essa noite. E aí, gente, na preparação eu tenho dois caminhos para tomar. A gente mora no carro motorhome, mas a gente tem fogão com forno que é maravilhoso em dias frios. a gente liga o forno, até aquela esquentada na casa é ótimo. Só que quando está muito quente assim, como as coisas demoram um pouquinho mais no forno para ficar prontas, eu acabo preferindo usar a frigideira para ser mais rápida e a gente ficar com menos tempo o fogo ligado aqui dentro de casa. Olha, a pessoa que faz isso pela equipe cozinha nesse calor insuportável tem que ficar assim, um mês sem esvaziar a porta-pote porque está muito quente. Não é bobo nem nada, né? O que você está comendo aqui? Ligueiro-condicionado. Eu estou aqui esperando um pouquinho para dar uma espiradinha no corpo. Ah, ele vai meter o rango dele aqui. Está com fome, querido? Muita fome. Nossa, sabe o que eu estou sonhando? O meu banho gelado. Eu acho que nem o banho vai estar gelado. Você acha? Porque eu acho que a água vai estar quentinha, quentinha. Da caixa d'água lá. Cara, viajar de motorhome no calor é um desafio. A água não estava quente, como o Ale falou. A água estava geladinha. Primeiro já um pouquinho morno, depois água gelada. Delícia para tomar banho. Super recomendo, tá? Porque eu me sinto uma nova mulher. Como vocês podem imaginar, essa colcha não está sendo útil, tá? Nos últimos dias. Mas, assim, embora muito quente durante o dia, 40 e poucos graus, na hora de dormir, o motorhome fica super agradável, porque, ó, a gente liga nosso climatizador e fica bem em cima da nossa cara para dormir. Então, é uma delícia. Gente, hora do meu banho. E eu tirei a barba, olha só. Quem viu a live que a gente fez, tirei toda a barba para ajudar a galera do Rio Grande do Sul. Mas agora é hora de tomar o meu banho nesses 45 graus. E aí, gente, isso aqui é incrível, mas entra um calor, um calor, um calor. E aqui que a gente vai medindo a temperatura e tudo mais. Para vocês terem noção da temperatura aqui dentro, nesse momento, está 50 graus aqui dentro, tá? O termômetro fica aqui. Isso só diz algumas coisas com relação ao nosso dia. Não tem condição de ficar aqui dentro. A gente precisava resolver umas coisas na casa, mas aí enviava tudo uma zona e a zona que está, a zona que vai ficar, a gente vai pegar as nossas coisas. Vamos sentar ali um pouquinho na área do restaurante que é toda arborizada, de boa, tranquilo, para daqui a pouquinho a gente conhecer a cachoeira e esperar a galera que está aqui sair para a gente pegar esse lugar vazio. E olha a geladeira. Ela não para de acionar porque, enfim, está muito quente e ela tem que compor. Então, minha galera, 50 graus dentro do motorhome tem sido um baita desafio, tá? Um baita desafio. 50 graus, tá? 50 graus a temperatura dentro do forno. Se botar uma coisinha para cozinhar, quando a gente voltar, está pronto. Está tão quente que para pisar no chão o pé dá uma esquentada, de verdade. E aqui, gente, a gente está estacionado, como vocês estão vendo, em uma área super ampla com bastante sol por conta dos painéis solares. Só que aqui já começa um caminho mais arborizado, mais fresco também e do lado de lá tem um outro estacionamento que a gente poderia estar estacionado, mas não estamos porque tem muita árvore e aí atrapalha o nosso painel solar. E a questão é que seria melhor para a gente não passar tanto calor, ficar na sombra. Só que se a gente ficar na sombra, a gente não carrega as baterias do carro e isso é um problema que a gente está enfrentando. Muito calor, a geladeira ligando toda hora, a geladeira consome muita energia. Então, o que o nosso painel solar está carregando, as baterias, não está sendo suficiente. Agora, hoje é noite, a gente vai precisar achar um lugar para poder plugar na tomada. Gente, aqui é o outro estacionamento que tem aqui, olha que delícia. Todo arborizado, uma paz. Mas, como a gente falou, muita sombra. Gente, olha a cor dessa água. Impressionante. Aqui tem uma estrutura muito legal. Restaurante, tem umas duas barraquinhas vendendo picolé, água de coco. Aproveitei o calor para dar uma refrescada. A picolé é de sandia, que é melancia em espanhol. minutes. TELA FU 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 A gente tem que urgentemente achar um lugar pra dar um mergulho na água Antes da gente chegar na Cachoeira Pensal Felicidade de quem achou o lugar perfeito Pra dar um mergulho nesse paraíso E necessário, porque olha só Meu marido, gato, está também suado E esse lookinho, gente, meu biquíni Todos os lookinhos que vocês tem visto e fazem nos últimos vlogs Tanto eu quanto o Menino Ale são da Live Gato, né? E tem cupom de desconto 10% Vamos comprar água? Bora Cara, e o nosso mergulho foi interrompido Por um funcionário falando que fechou e que a gente não podia subir Pra chegar na Cachoeira Principal Só que estava tão bom E ele falou Fecha 5, era 5 em ponto quando ele chegou A gente falou, cara, pelo amor de Deus, não tinha ido do Brasil Deixa a gente subir E ele, ah, vocês têm 10 minutos Então aqui estamos nós Ensopados, mas muito refrescados Nesse calorzão Chegando na Cachoeira Principal E já dá pra vê-la E que visão, meus amigos Essa é a Cachoeira Véu de Noiva Uma queda d'água impressionante de se admirar Linda demais Eu acho que é uma das cachoeiras mais bonitas que eu já vi Muito incrível A Cachoeira Véu de Noiva A Cachoeira Véu de Noiva A gente voltou a pé da Cachoeira Deu uma refrescada lá, mas já era E agora a gente tem que seguir o nosso caminho A gente precisa abastecer água no Motorhome E precisa, desesperadamente, dar uma carga na bateria Porque eu vou mostrar pra vocês a situação Mas vamos ver como é que está a temperatura lá dentro Porque quando a gente saiu estava 50 graus 44 graus neste momento Olha, caiu 43.9, melhorou Tem uma torneirinha aqui E a gente aproveitou pra abastecer a casa com água Água resolvida Agora, meus amigos Hora de resolver a energia da casa Gente, pra deixar esses dias de calor Ainda melhores Eu estou de TPM, estressada E aí, quando eu estou assim Eu fico mais cansada Assim, sabe? O corpo cansado Às vezes o olho pesa E aí, graças a Deus Que eu tenho um marido compreensivo Que entende que mulher tem fases E enche a caixa d'água pra mim Quando eu estou assim Cansada e com preguiça Mas bom Falada sobre a perfeição do meu marido Agora A gente vai lá tentar achar um lugar pra plugar água Ih, baby Acho que está aberto ali em cima A gente vai tentar achar um lugar pra plugar energia E aqui, acho que mais pra frente Um pouquinho na cidade Nesse vilarejo que a gente está Tem uma hospedagem, um hotel Que diz no Ioverlander Que tem como a gente ligar energia Vamos dar um pulo lá e perguntar como que é Ó, gente O lugar que estava marcado é esse daqui A Letius acha que a gente não entra Você acha que a gente não entra ali? É aí mesmo Você acha que a gente não entra? Porque assim, na pior das hipóteses Dependendo se a extensão chegasse Daria pra gente estacionar aqui do lado, ó Na rua? Eu acho que é aqui que a pessoa estaciona Olha aí a foto que tem uma Ioverlander Mas aí é calçada, né? Dá uma olhada na foto Tenho quase certeza Não, não Ele colocou lá dentro E era uma van Talvez entre Não sei Vamos perguntar É melhor o primeiro perguntado sobre a energia, né? Vamos perguntar Vamos ver se entra na altura ali Conversou comigo? Conversei Quanto que ele cobrou? R$250 Caraca! Não, mas é... Você deu uma chorada? Não, você sabe que eu não choro Mas eu não sei se vai entrar na altura Será que você está vendo a caixa aqui na frente? Passou A gente está num lugarzinho bem parado aqui Mas tá bom Nossa, o celular estava bem melhor Mas enfim, né? Não, vamos testar a energia agora Para ver se vai dar certo Porque a noite passada já não deu, né? Mas você falou que ele queria testar antes Só um pouquinho Nada? Nada A gente ligou na tomada E não funcionou no nosso carregador de bateria Seria um problemaço Mas eu liguei o celular E também não funcionou Tem uma tomada ali Que a gente não está conseguindo Colocar Mas que está funcionando Então é a tentativa que a gente vai ter Porque a gente precisa Carregar a nossa bateria da casa Porque esse calor está consumindo muita energia Cara, o bafo Que veio lá de dentro Quando eu abri aqui, meu amigo É o forno Só que fechou o tempo Está vindo um vento bem gostoso Bem gostoso Perto do que está acontecendo Nossa, está bem mais agradável Muito mais agradável Como fechou agora Então vamos abrir a casa toda Todas as portas Para deixar o vento circular E tirar esse bafo lá de dentro E já vamos aproveitar Fazer nosso exercício Antes de cair a chuva Não? Eu não vou Eu estou zero afim Mas eu acho que eu vou Gente, olha A tempestade que está vindo Muito feia Por um lado Está ótimo Porque está tirando O bafo quente De dentro da casa Funcionou, eu acho Funcionou? Nossa, olha a felicidade da pessoa Nossa, é um homem feliz Está feliz? Assim, ainda Não é aquela tomada potente Porque você vê que está nos 60 e poucos Não, mas está subindo É isso É que está muito baixo Deu uma boa refrescada Com essa chuvinha A gente vai aproveitar Vou ter que cozinhar Porque aqui não tem quase nada Na cidade É uma cidade bem pequena Tem um outro restaurante Mas também com essa chuva A gente não está afim De sair para comer E tem umas coisas bem gostosas Para a gente fazer aqui Então eu vou tomar meu banho Para a gente cozinhar E deitar cedo Para tentar também Refrescar um pouquinho Lá com o climatizador Em cima da cama Gente, neste momento 31.4 graus Tá? E a bateria está orando Delícia 2.9 É o que faz o homem feliz Aqui em casa E já de banho Está amarrado Está uma delícia Essa chuva Deu uma super refrescada Como vocês viram Cara, mas vocês viram Que são 20 graus De diferença De temperatura 20 graus De diferença É muita coisa 20 graus De que? De lá fora Para agora? Não, de mais cedo Está 50 graus Agora está 30 E 30 graus É calor A gente está bem Aqui agora Neste momento Porque tomamos O nosso banho Ó E a estratégia é Clarabóia Puxando o ar E aí frestas na janela Aqui E do outro lado aqui E aí está vindo O ventinho gelado Lá de fora Gelado não, né? O ventinho menos quente Lá de fora Porque veio essa frente De chuva aí Então está entrando Uma brisa muito gostosa Então ainda que esteja Marcando 30 graus aqui 31.6 agora Nessa corrente de ar Dá uma super aliviada Então a gente vai só comer Vamos fazer uma comidinha Abrir a cama E ficar embaixo Do climatizador Que a gente fez ontem à noite Para passar mais uma noite Tranquila Nesse calorão Aqui do México Então vocês veem Está rolando já um abacatinho Viu? Olha como ele não está no ponto Está difícil aí Está complexo Mas fala para a gente Qual vai ser o caridato Vou fazer um Vou fazer uma entilhada Eu acho Vou pegar a tortilha de trigo Vou fazer um falafel Na frigideira E vou botar falafel Queijo Abacate Tomate E vamos ver o que vai sair Cara Eu já vou abrir a cama Para a gente comer na cama E gente Para celebrar 20 graus a menos E uma bateria sendo carregada A gente vai tomar um vinho Sim A gente ganhou esse vinho Da Fê Maravilhosa A gente conheceu a Fê Na cidade doméstica Ela é do nosso apoio A gente foi na casa dela E chama Mariatinto E é um vinho mexicano Muito bom Muito bom Aí a gente tomou uma taça Em um lugar especial Que foi Hervia Lago A noite que a gente passou estrelada Nos últimos vlogs E agora a gente vai tomar mais uma tacinha E a gente sempre fala Que o lugar mais quente Que nós já viajamos de motorhome Peraí Chegou a hora do brinde Salud A gente sempre fala Que o lugar mais quente Que a gente já viajou de motorhome Foi o Cartagena na Colômbia E foi tão difícil Que durante o dia Não tinha como A gente acabou pegando um hotel Para poder trabalhar E ia lá ficar no ar condicionado Porque não tinha jeito Durante a noite A gente sempre conseguiu Mesmo aqui no México Também está sendo a mesma coisa Durante a noite Liga esse cara aqui atrás E a gente dorme na boa E hoje foi um dos dias Que eu acho que bateu o Cartagena Porque estava 50 graus Eu não lembro da temperatura lá Mas olha Quente demais Quente demais Mas tem sido um desafio Viajar E a coisa só vai ficar pior Porque a gente vai descer Para a América Central E vai ficar mais quente ainda Então vão ser meses aí De viagem De um calor E a gente vai ter que fazer Essas artimanhas De estar sempre buscando Um lugar para carregar bateria Também em razão Dessa questão da geladeira E gente Enquanto o Dudinho cozinha Eu queria convidar vocês Para entrar no nosso Apoice Nosso Apoice É um grupo no WhatsApp E várias outras coisas Que a gente entrega para a galera lá Mas é um grupo muito fera Que a gente está lá no dia a dia Trocando ideia Conversando sempre sem parar Então é um jeito de você Estar participando mais de perto Dos nossos bastidores A gente manda as coisas Em tempo real Conforme elas vão acontecendo O novo Motorhome A galera que está lá no Apoice Tem recebido vários spoilers Mas mais do que isso É uma comunidade de gente Muito fera E a gente já se encontrou Pessoalmente Alguns já foram No nosso casamento Enfim Um grupo de amigos Muito legal E se você está querendo Entrar mais nessa vida De viagem De motorhome Ou acompanhar um pouco Da nossa história Mais de perto Entra lá Tem um QR Code na tela Para você escanhar E entrar no nosso grupo do WhatsApp Bom dia gente 6 da manhã Como vocês podem ver E eu estou aqui De lençol até Me cobrindo desse ventinho Você desligou o clima Entendou? Então A gente nunca ligou Sério? Sabe por quê? Porque a gente está com A clara boia ligada E está saindo um ventinho Da janela Que é muito bom Gente está 28 graus Ai que sonho Quase metade dos 50 Nossa Então vou fazer Sabe por quê Aproveitar e passar um cafezinho Porque daqui a pouco Vai voltar a ficar 50 Passar um cafezinho Para começar nosso dia Vou te falar Eu amo meu ovinho De manhã cedo Mas nesse calor Ele testa o meu amor Tá? Mas agora São sete e meia A gente está aqui Resolvendo as coisas Descansando um pouquinho E nos preparando Para seguir viagem E aí eu falei Com a Leia Eu sempre prefiro comer E sair alimentada Porque senão Fico com fome O dia inteiro Então Fizemos o sacrifício De ligar o fogão Rapidinho Mas Por incrível que pareça Como está nublado O dia hoje Está bem mais agradável Do que ontem E aí minha galera Cama fechada Modo Sala Onde a gente come Trabalha Muito confortávelmente Fora o calor Nossa Momento triste Do dia dele Momento Driste Vamos desplugar o carro Da tomada Afinal Para casa andar Ela precisa estar Sem amar E ó Ele colocou Dentro de uma janela De um quarto Lá do hotelzinho dele E para vocês terem ideia Ele nos cobrou 250 pesos Para passar a noite Aqui com energia E o quarto Com ar-condicionado Está 500 pesos Então a gente paga metade Gente Esse vlog É um vlog Muito quente Mas também É um vlog especial Porque é um dos Nossos últimos vlogs Aqui no México A gente está indo Fazer uma última parada Em um lugar Surreal Que fica Na fronteira Com a Guatemala E a gente tem 88 km Nessas estradas quentes Para chegar lá Só que aqui Minha galera Aqui é a zona De segurança Do motorhome Porque aqui O ar-condicionado Dá super conta do recado E ó Uma coisa interessante De falar A gente já fez Na primeira cidade Que a gente estava aqui O que a gente fez A gente Fechou as saídas Deixou só Essas saídas Do meio Do ar-condicionado Ligado no máximo Jogando ar lá pra dentro E lá E aí ficou muito confortável Dentro de casa Muito confortável Porque a gente estava editando vídeo Parado aqui dentro Sem sair Nos 50 graus Que vocês viram Só que estava muito bom Mesmo com muito calor lá fora Estava muito bom Porque o ar-condicionado Aqui no máximo Dando conta Só que a luz do motor A gente deixou muito tempo ligado Eu acho que sem Refrigerar Sem o carro andar A luz do motor começou a acender Daí a gente desligou Por segurança Para não ter problema com o carro Depois a gente foi sair A luz do motor seguia acesa Mas hoje ela já parou Então acho que está tudo certo Talvez algum problema Na queima do combustível Não sei Melhor não arriscar Mas a gente teve essa alternativa Só para avisar para vocês Antes que alguém fale Ah, por que vocês não ligam O ar-condicionado do carro Né, e... Mas é isso Vamos lá 80 km Nossos últimos km pelo México Nesse vlog De 50 graus Gente, como vocês sabem Quando a gente vai para esses lugares Mais afastados Mais interior Não tem tanto mercado Então a gente vai aproveitar Que estamos passando Uma cidade grande aqui Tem até Starbucks Ou Walmart A gente vai aproveitar Para comprar uns abacates Aqui Uns abacates aqui no mercado O nome dessa cidade Se eu não me engano É Comita E parece uma cidade Relativamente grande Mas vai ser jogo rápido Porque a ideia É comprar basicamente Abacate e água E café E gente Está ótima a temperatura agora Bem melhor Deve estar uns 25 30 graus Ou uns tem 20 graus Eu diria aqui Então está excelente Com esse nublado Está excelente Sabe algo que me alegra Meu amor Chuta Sabe a quantos metros De altura a gente está 1590 1698 E faltam 26 quilômetros Para a gente chegar Ou seja Pode ser que Pode ser que a situação Não seja de 50 graus Para a gente hoje Mas sim de 38 Faz total sentido Eu nem tinha sentido Que a gente subiu tanto Eu também não Mas isso é magnífico E a gente está chegando No destino final Do nosso episódio Quente aqui pelo México E esse lugar São as Lagoas de Montebello A nossa primeira parada Vai ser bem especial Daqueles lugares Que nos lembra sempre O quão gostoso É viajar de motorhome E poder parar Sua casa nesses lugares Cara É muito interessante Tipo assim A galera cobra 100 pesos Para entrar aqui E ali tinha uma placa De acordo com a assembleia Da comunidade 100 pesos para entrar Daí beleza A gente pagou 100 pesos Daí ele falou Olha a gente vai dormir uma noite Aí amanhã mais 100 pesos Eu falei Não mas a gente vai sair cedo Então a gente está chegando Agora é meio dia Mas ele Não é que amanhã São outras pessoas Que ficam aqui Tipo assim O cara vai querer Então é por grupos Tem um grupo aqui hoje Tem um grupo aqui hoje Recebendo essa grana E fica para eles Provavelmente E aí amanhã É um outro grupo Então a galera reveza E pega E a comunidade vai Tirando a grana Tem que perguntar para eles Se é seguro E se a comunidade protege Se os vizinhos Como diziam As placas lá Estão Olha aí Vem um Amigo Aqui é seguro Não? É tranquilo? Sim Sim Muito tranquilo Sempre aqui Muito obrigado Então é isso Ganhamos aqui uma entrada Cota de 100 mil pesos Com a data que a gente chegou Tudo certinho Então já foi 120 para entrar no parque lá E aqui mais 100 para dormir E a gente fica aqui agora Então vamos curtir esse lago A gente está aqui Está 30 graus lá fora Então está ótimo Nesse momento a gente está 1500 metros 1500 metros de altura Então não está tão Não vai ser uma noite Daquelas Não vai ser um dia Daqueles quentes E pelo menos a gente pode estacionar Aqui na beira do lago Pegar um solzinho E ir para a sombra E depois a gente deixar a casa no sol carregando Para o problema da energia Agora está ótimo A bateria é carregada A gente dirigia o sol estourando Então está sucesso Mas depois você sabe Sai o sol A gente tem uma alternativa A gente está fresca A gente está 1600 metros Mas não A noite deve dar uma espiradinha Mas agora nesse momento Calã É o seguinte A gente ganhou uma coisa Um tempo atrás Quando a gente ainda estava no Canadá E ela foi muito importante Para aquele vídeo que a gente fez Para quem sabe do canal O vídeo que a gente fez Para a Starlink Fazendo Indo ver o urso polar A gente fez uma live Com a Starlink No meio do nada isolados Foi muito útil A gente usa desde aquela vez E tem uma alternativa Muito boa de energia Painel solar Dos grandes, tá? Olha só E vira um grande De um painel solar Olha só E aí Aqui atrás ele tem E esse é um banquinho De baterias de lítio Muito útil Esse é o modelo EB3A Da Bluette Eu vou colocar o link Na descrição para vocês Tanto do painel Como da caixinha E é muito bacana Você pode carregar ela Usando várias formas Você pode carregar ela Através do painel solar Você pode carregar ela Através do Acendedor ali do carro Você pode carregar ela Na tomada obviamente E deixa carregadinha Tem algumas entradas de tomada Tem uma lanterna Aqui também Tem várias entradas USB Então você pode deixar Para quem Não só para o Motorhome Gente Para quem acampa Isso é maravilhoso Você leva esse banquinho De bateria E está resolvido Pode carregar o que você quiser Pós treino Estou pronta para a nossa pizza Com o nosso guinho E você? Nossa Mas sabe o que é o mais maravilhoso De tudo? Você já sabe né? Não Só está 27 graus aqui dentro Que delícia Lá fora está muito bom Nada como subir alguns metros Para o calor ir embora Mais ou menos né? Que de dia fez É, de dia estava quente Mas agora está maravilhoso Vamos comer então Essa pizza só está acontecendo Por dois motivos Um porque está super agradável Dá para ligar o forno de boa Dois porque hoje Foi dia de mercado Toda vez que a gente vai para o mercado Eu compro essa pizza Que é uma pizza que a gente gosta E eu não acho em qualquer lugar Aos dias menos quentes do México E sabe aquela história do calor? Bom, por aqui ele já passou Passamos uma noite tranquila Na nossa casinha Nada quente Aproveitamos para acordar cedo E apreciar o nosso quintal de hoje E partir para conhecer um pouco Das famosas lagoas da região Mas isso é papo para o próximo episódio Onde a gente vai deixar o México E entrar na América Central É hora de encarar a Guatemala Até lá Eu vou deixar aqui outro episódio Para você assistir E não esquece de se inscrever no canal E acompanhar a gente lá no Instagram Até semana que vem E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL